Ó, todos os principais veículos de comunicação do mundo hoje colocam o Brasil como favorito, ao lado da França e da Argentina. A França ainda é uma das favoritas, na opinião de vocês, mesmo com tanto desfalque. Porque, ó, a gente vê a França já sem o Kanté, sem o Pogba, ou seja, sem seus dois principais volantes. O Varane também tá fora. Não, tá lá dentro. Tá dentro. O Varane vai, mas não deve ir nas suas melhores condições. Agora, a França, sem esses dois jogadores que são fundamentais na seleção, o Pogba principalmente, porque o Pogba inclui volta e meia. O Pogba é o que lança o Mbappé. É quem acha o Mbappé. E o Kanté é o cara que marca todo mundo do time. A França é grandona e Copa do Mundo é pra grandão do mês. Então, esquece esse negócio que aconteceu até agora. A Copa é sempre um grandão do mês que ganha. Sazonalmente entra lá um intruso no meio e ganha. Como foi a Espanha ganhando em 2010, a Inglaterra ganhou roubado em 1966, mas sempre é o grandão do mês. Então, você pega aí. Como é que vai descartar a Alemanha? Vai que a Alemanha, naquele mês, ela seja o funcionário do mês. É que ele é funcionário do mês. Não pode descartar o Brasil. Vai que, nesse mês, o Brasil é a grande força. O grandão que tá fora é a Itália. A França é grandona e está dentro. A França é grande em Copa do Mundo. Já ganhou duas e tornou-se grande durante o evento Copa do Mundo, que é um torneio de um mês. Então, quem estiver bem nesse torneio de um mês dos grandões vai levar. Vocês estão esquecendo a Argentina. A Argentina é a última Copa do Messi. A Argentina é grande. A Argentina é gigante. A Argentina não tá ganhando. A Argentina decidiu a Copa em 2014. Aqui no Brasil quase ganhou da Alemanha na final. Quem esteve lá no Maracanã viu isso. Quase ganhou o jogo da Alemanha na final de 2014. Então, eu não descarto a Argentina. Pra mim, tá entre esses quatro aí. Brasil, Argentina, França e Alemanha. Qualquer outro que ganha essa Copa do Mundo, pra mim, será surpreso. Esses quatro aí. Alemanha, Brasil, França e Argentina. Mauro César, acha que o Brasil pode ser o grande favorito pela fase atual ou não? Ou acha que tem alguma outra seleção num momento melhor que a da seleção brasileira? Eu acho muito difícil fazer esse tipo de previsão. Porque, assim, o Brasil tá jogando contra as seleções daqui da América do Sul esse tempo todo. Ao mesmo tempo, essa Liga das Nações, assim, acho que as seleções mais importantes, elas não se entregam a essa competição quando estão perto da Copa do Mundo. É óbvio, né? É como se você estivesse jogando o Campeonato Estadual e perto da reta final da Libertadores. Se fosse simultâneo, né? Olha, o time tá classificado aqui na semifinal da Libertadores. Já tem um jogo do Estadual aqui contra o Mirasol ou contra o Madureira. Você não vai jogar, porra, Copa das Nações, Nations League, pensa, Copa do Mundo pertinho. Você vai priorizar a Copa do Mundo na preparação, na mobilização, na hora de administrar o elenco ali, jogador que tá com algum tipo de lesão, propenso a isso. Então, acho muito difícil. Eu acho que o Brasil vai chegar competitivo. A Argentina também. Me surpreende como a Argentina conseguiu avançar com um técnico sem expressão, que no começo não mostrava nenhuma capacidade pra isso. Mas acho que ele conseguiu aglutinar ali o time com o Messi, né? O Messi, eu acho que é o eixo central ali. E viu isso quando a Argentina ganhou a Copa América aqui no Brasil. A maneira como os jogadores saudaram o Messi, né? Tudo gira em torno dele. Isso aí. Tudo gira em torno dele. O time joga pra fazer com que ele possa render e funcionar. É a última Copa dele. Exato. Então, vai ser aquela coisa. O Messi vai descansar quando o time não tiver a bola. O Lautaro vai se matar pra recuperar a bola. Ou qualquer um dos Correias ali que esteja em campo, que tem dois Correias no time, né? Um mais retrovante, outro mais ponta. Enfim, então... A seleção argentina é muito melhor esse ano do que nos últimos anos? Eu acho que sim, porque a Argentina na Copa passada era um arremedo. O time do São Paulo era uma bagunça. E ele não conseguia administrar ali os egos. Enfim. A de 14 e de Sabela foi um time mais... Tomava poucos gols, né? Um time de futebol um pouco mais... Ali, rústico, digamos assim. Mas foi competitivo, né? E como o Nilson lembrou, o Higuaín teve a bola do jogo. E perdeu. Se faz ali muito curso da história. A Argentina poderia ter sido campeã aqui dentro do Brasil. E assim, lembrando. A Argentina... A França perdeu por 1x0 pra Alemanha. A Argentina perdeu por 1x0 pra Alemanha ali na prorrogação. E o Brasil tomou de 7. Você viu como o time do Brasil era horroroso, né? Aquele time. Como era mal treinado. Aquilo era uma coisa medonha. Porque não foi assim. A Alemanha massacrou... É? Argélia. E Gano empatou. E Gano empatou. Então, se você pega a trajetória da Alemanha... Não é que ela massacrou todo mundo. Tipo, o Brasil da Copa de 50. Goleava todo mundo, praticamente. E perde a final por Uruguai. Não. A Alemanha só goleou o mesmo Brasil. Só passou o trator da seleção brasileira. Essa é a constatação do óbvio, né? Agora, a questão... Se tem jogadores jovens. Tem Camavinga. Tem Tio Ameni. Jogadores do Real Madrid. Por meio do campo da França. Agora são novos, né? Não sei se serão eles os titulares. Ou um dos dois. De que maneira a França vai tentar se recompor. Quem substitui o Kanté, por exemplo? Então, em tese, poderia ser um desses dois. Poderiam ser os dois no lugar do Pogba e do Kanté. Ainda tem Tolissot também, né? Que era no Lyon. Exato. Que é mais experiente. Então, assim... Tem que ver como é que ele vai montar esse time. Mas cai, né? Cai a qualidade técnica. Em compensação... O que joga Pogba na seleção... Em compensação, você tem o Benzema, que não estava na outra Copa, que pode ser aproveitado. Mas o Giroud foi um ponto importante. Sim, mas imagina... Ele acertou em outro time, né? Quando ele entrou, o time... Mas imagina o Benzema, se estiver jogando a Copa do Mico. Claro, o mais jogador. É, o melhor do mundo. Claro. E o Mbappé, quatro anos, mais velho e mais experiente. Ah, que ele cria casa no PSG, que ele quer... O cara joga absurdamente. E continua jogando. É inferno na Copa. Então, você imagina se ele já foi decisivo. Com 18 anos, ele agora quatro anos mais velho e mais experiente. Ele pode ser um jogador ainda mais letal. Então, acho que a França vai continuar sendo um time forte. Como a Alemanha e a Espanha, acho que vão correr por fora. A gente vai ter que ver como é que essas seleções vão se desenvolver. A campeã do mundo foi montar durante a Copa. A França não tinha um padrão de jogo definido. Durante o Mundial, eles encontraram um jogo de velocidade, de contra-golpe. E deu certo. Tem uns ataques contra a Argentina, a mesma coisa. Exato. O Mbappé faz o gol. Exato. Então, assim... Eu acho que na Copa as coisas vão clareando. Agora, o Brasil, acho que vai bem. O Brasil tem chance. O Brasil tem bons jogadores. É um time que toma poucos gols. A defesa costuma ser sólida. Os jogadores são experientes. Tem o Neymar jogando bem. Nessa temporada, ele está bem. Então, acho que pode ser que ele faça, de fato, uma boa Copa. A outra Copa, o time era uma bagunça. Ele se machucou. A de 14. A de 18. Ele ficou mais deitado do que em pé. Imagino que agora ele permaneça de pé mais tempo para jogar futebol. E não se for rolando no gramado, virando meme mundial. Não é possível que ele não consiga evoluir depois daquela pataquada da Copa passada. E que ele possa ser um jogador realmente decisivo. Que, obviamente, ele é muito importante. Tem mais gente ali que tem poder de decisão. Você tem a velocidade do Vinícius. Você tem a agressividade ali da direita do Rafinha ou do Anthony. Muito bem. Então, acho que surgiram jogadores aí durante esse processo que foram ganhando espaço. Tem o próprio Richarlison também, que pode jogar pelo lado. Pode jogar como centroavante. O Pedro, agora, que cresceu muito e deve ser convocado. Ele tem muito bons jogadores ali do meio para frente. E atrás, acho que também está bem protegido. Você tem aí o Marquinhos, o Thiago Silva. Embora veterano, ainda é um grande zagueiro. Os goleiros são bons. Jogar com o pé, acho que é mais o Ederson. O Alisson, nem tanto. Enfim. E bons volantes também. Você tem o Casimiro, você tem o Fabinho, você tem o próprio Fred. Os caras, o material humano é muito bom da seleção brasileira. Paquetá joga muito na seleção. Paquetá jogando muito bem. Paquetá e Rafinha, quando votam, jogam bem. Titular. Eu já disse aqui, mais uma vez, no microfone da Jovem Pan, e mesmo dentro da CBF, não tenho receio em repetir. Acho que o Brasil tem um material humano excelente, uma capacidade, uma técnica gigantesca, mas continuo achando que o Brasil vai ao Catar para fazer turismo. Por que eu tenho essa tese, essa teoria, viu, Pilhado? Só para fechar. Porque eu acho que a gente tem se medido, tem se mensurado por seleções de médio e pequeno porte, em termos de qualidade, em termos de capacidade. Jogamos contra sul-americanos, que não vão a lugar nenhum, a exceção da Argentina. Jogamos com africanos, jogamos com orientais, mas de uma maneira geral, os grandões, os gigantes, aqueles que têm as principais ligas do planeta, estão na Europa. E o Brasil jogou muito pouco ou quase nada com essas seleções. Então, acho que o Brasil vai fazer turismo. Se não cai nas quartas, cai nas semis. Infelizmente, não acredito no Hexa, viu, Pilhado? Olha aí, Flávio Prado. Viga dizendo que a seleção vai para fazer turismo na Copa do Mundo. É uma declaração corajosa do Viga, porque eu acho que todo mundo está vendo o Brasil como um dos favoritos. Eu mesmo sempre questionei o nível dos adversários. Já questionei muito o trabalho do Tite, inclusive, que eu achava que o Brasil não jogava nada e ganhava, mas acho que está evoluindo muito nesses últimos meses, nesses últimos jogos. E até eu, que já critiquei muito o Tite, acho que o Brasil chega como favorito jogando o melhor futebol hoje. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Agora, em cima desse futebol, que está se tornando mais vistoso da seleção do Tite, vocês acham provável, começando por você, Flávio, o Brasil usar o quinteto que já usou recentemente e que deu super certo? Ou não? Ou quando o bicho pegar realmente na Copa do Mundo, o Brasil não vai usar um quinteto mais ofensivo, que até colocou ali o Paquetá como segundo volante. e aí colocou os homens de frente e jogou bonito. Mas é possível jogar assim na Copa do Mundo? Eu penso assim, pode até começar assim, mas aí você vai adaptando as necessidades da competição. Ao contrário de muita gente, eu acho que a primeira fase vai ser bem difícil para o Brasil. Acho até que ganha os três jogos, mas vai ser bem difícil. São adversários chatíssimos. A Célia está forte, a Suíça é sempre chata. Não para ganhar a Copa, óbvio. Ah, mas vai encher o saco. Não para ganhar a Copa, mas vai encher o saco. Vão ser adversários chatos. Mas acho que a seleção brasileira é a melhor seleção das últimas três Copas. Ganhar pode ser um detalhe, depende do que você pega. Por exemplo, se você, dependendo do que aconteceu no grupo que vai enfrentar o Brasil nas oitavas, o Brasil pode pegar Portugal. Essa geração portuguesa é espetacular. Não tem técnico. De nome é melhor que a seleção brasileira? Se você for comparar as duas eleições. Talvez e tal vez. É nome. É nome. Não, então pelo menos no mesmo nível. E o Cristiano Ronaldo também vai fazer a última Copa e tal. Só que perde longe do treinador. Mas é uma seleção fortíssima. Seleção que pode encher o saco. Mas para pegar Portugal, você vai ter que ser segundo ou Portugal segundo. O que eu não acredito. Aí você pode cair com o Uruguai. É fácil ganhar do Uruguai. O Brasil é melhor que o Uruguai. Ah, mas é um adversário que... É um adversário que... O Brasil é muito favorito. Eu acho também. Mas enche o saco. É melhor não pegar Portugal. Mas enche o saco. Aí você vai começando a pegar as seleções. Pode ter um outro peso. Mas dentro da normalidade, o Brasil chega pelo menos a semifinal, no meu modo de entender. E aí... Aí depende. Aí são fatores. São detalhes. 70 era uma baita seleção e se vira um a zero para o Uruguai, provavelmente o Brasil não ganha o jogo. Tem um sino existe, né? O jogo da Holanda. Aquele jogo da seleção do Dunga. O Brasil fez um primeiro tempo extraordinário. Fez um a zero. Se faz o segundo, ganha. Aí toma uma virada. E por aí vai. Com a Bélgica na última Copa. Tomou um varinho no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, jogou de igual para igual. Foi melhor que a Bélgica. Poderia ter. Mas aí são detalhezinhos. Agora, é uma seleção de jogadores, alguns muito jovens, mas alguns mais experimentados. O Neymar está no auge da carreira dele. Eu vejo a seleção muito forte. Muito forte mesmo. Acho que é a melhor seleção dos últimos tempos do Brasil. Se fosse apontar um favorito, apontaria o Brasil. Mas, obviamente, que nós estamos... São 32 seleções. Todo mundo vai lá para ganhar. É, a seleção que foi melhor que essa foi a de 2006, né? 2010 não foi e 2018 não foi. Mas 2006 não tinha a responsabilidade que a gente vê agora. A gente vê os caras mais ligados. Mas, realmente, em termos de nome, 2006 é a nossa seleção forte. Ó, a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan em 10 segundos. E aí eu vou passar a palavra para o Nilson César. Por quê? Porque, realmente, é essa a situação. O Brasil vai usar o quinteto? Vai jogar bonito? Ou não? Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan. O Viga falou, Nilson César, direto lá do Rio de Janeiro. Já, já, a gente vai chamar o Viga de novo. Ele disse que o Brasil vai fazer turismo na Copa do Mundo. A seleção brasileira vai fazer turismo. Que ele não acredita em título. Porque não teve adversários fortes que testassem, realmente, essa seleção. Você concorda? Outra coisa. O Brasil joga com o quinteto essa Copa do Mundo? Que foi o futebol mais bonito que já mostrou essa seleção no título. Não, o Brasil pode pôr o quinteto no jogo contra Camarões, que é o último da primeira fase, né? Aí pode botar o quinteto para jogar no jogo com Camarões. Eu acho que meio campeão ali, Casimiro, Fred, Paquetá e Neymar, Rafinha e Richarlison ou Vinícius Júnior. É isso aí. É essa a escalação da seleção brasileira. O quinteto viria num jogo classificado, se tivesse já contra a seleção de Camarões. E aí pode jogar mais à vontade. Eu não concordo com o Viga, não. Mas o Viga não falou isso hoje, não. O Viga está falando isso há tempo. Que a seleção brasileira vai fazer turismo. O problema da seleção é a trajetória que tem. Eu estava vendo aí, rapaz. Não vou pegar Portugal e Uruguai, pela lógica, em oitavas de final. Em quartas de final, o Brasil pode cruzar a Alemanha. Em quartas de final. Depois pode pegar em semifinal uma Argentina. E depois, para disputar uma final, eventualmente até contra a França. Então, quer dizer, se tudo correr dentro da normalidade. Então, a trajetória não é fácil. Desde oitavas. Uruguai ou Portugal, quem venha vai ser muito difícil. O jogo de seguinte, quartas de final, você pega uma Alemanha, cara. Não é fácil, não. Depois você pega uma Argentina em semifinal. Então, quer dizer, a trajetória vai ter que jogar muita bola para ganhar a Copa do Mundo. Mas é grandão. Precisa ver se esse grandão do mês vai estar bem. Eu me lembro a Copa que a França ganhou. Foi em 98, não é isso? 98. Depois, em 2002, caiu na primeira fase. Primeira fase. Então, é assim. Ganhou em 98 e em 2002, aquele time da França caiu na primeira fase da Copa do Mundo. Então, é isso. Copa do Mundo é... Você precisa esperar exatamente o que vai acontecer. Eu acho que toda análise anterior... Isso aí, o que falava muito era o Orlando Duarte. Ele tem razão. Toda análise anterior, ela não é uma análise correta. Porque, às vezes, esse grande está bem no mês. Como que você pode descartar a Alemanha? Quem tem coragem de descartar a Alemanha? Temos sorte de não estar a Itália disputando mais uma Copa, né? Quer dizer, perde a Copa e perde a Itália, né? Não ter a Itália disputando uma Copa do Mundo. Mas quem que pode descartar uma Itália? Descartar uma Alemanha? Não dá para descartar. Eu acho, por exemplo, que ser eliminado por Portugal é uma vergonha. Como ter sido eliminado pela Bélgica é uma vergonha. Não, não, não. Mas Portugal é diferente da Bélgica, né? Pô, Portugal tem uma história... Portugal tem Cristiano Ronaldo, Portugal tem campeão de Rio. A tradição que tem Portugal em Copa do Mundo é um negócio impressionante. Mas aí eu acho diferente da Bélgica. Eu não acho que seria vergonha perder para Portugal. Ah, vergonha. Perder para a Bélgica, perder para Portugal. Essa geração da Bélgica que eliminou o Brasil, sabe o que ela ganhou? Quase ela foi eliminada pelo Japão no jogo seguinte, não é isso? Quase. Sabe o que ela ganhou? Nem campeonato de bolinha de gude. Sim, mas a seleção portuguesa ganhou. Fizeram o campeonato de bolinha de gude lá, ligando Spa, Franco Chambro, Schellas, Liege, aquele quarteto na Bélgica. Aí botaram a seleção para disputar o campeonato de bolinha de gude, não ganhou também. Então, quer dizer, não pode perder para a Bélgica. Pode perder para a Alemanha, pode perder para a Argentina, pode perder para a França, pode perder para a Grandão. Ser eliminado em Copa do Mundo é para a Grandão. A Bélgica, eu posso concordar, empate, eu também achei que o Brasil deveria ter passado pela Bélgica. Agora, Portugal nesse ano é muito forte. O que ela fez em Copa do Mundo? Nada. Portugal e nada em Copa do Mundo é a mesma coisa que nada. Essa seleção de Portugal... Pode ser o que for, você vai ver. Você vai ver. Não se iluda. Não se iluda. Copa do Mundo é para gente grande. Copa do Mundo é para gente grande. A gente, sazonalmente, pode pintar aí a Espanha que era uma... Mas esse conceito de grande, Nilson, ele é muito relativo. Por exemplo, se você buscar lá nos primórdios, uma das maiores injustiças da história das Copas foi a Hungria não ganhar a Copa do Mundo em 54. A Hungria hoje não tem nenhum peso. A Holanda, por sua vez, até 74, não era nada no cenário do futebol. Mas também continua sendo nada. Mas já foi vice-campeã. Já eliminou o Brasil de Copa do Mundo. Foi vice-campeã. Mas não ganhou nada. Teve a bola do jogo em 2010 também, que o Robben perdeu. Poderia ter sido campeão do mundo. Os detalhes que o Flávio falou. A Espanha, até ganhar as duas euros na Copa do Mundo... Era a fúria que virava dentinho. Era a fúria que não fazia nada. Hoje a Espanha tem títulos importantes, né? Então, assim, eu acho que tem... É meio cíclico também. Algumas seleções... A Itália não consegue ganhar duas Copas. Uma seleção... E é grandona. Mas a Itália é gigante em Copas. Sim, mas a duas Copas que ela nem vai. É o pior europeu, né? É o futebol, ela vai. Aí ele vai mudando. Algumas seleções vão se desenvolvendo. O que acontece, por exemplo, com a Holanda nos anos 70 e com a Bélgica mais recente... Primeiro que tem a miscigenação, né? Então você não tem mais... No caso da seleção holandesa, tem o Lukaku, que é um jogador decidente de africanos. Até a Alemanha está miscigenando. Você não teria um jogador como o Lukaku na Bélgica lá no passado. Hoje você tem. É um tanque, um jogador extraordinário, um grande atacante. Então já tem essa questão. A Alemanha mesmo. O Rudiger, que é um zagueiraço, também é um descendente de africanos que joga pela seleção da Alemanha. Sané. Tem o Sané e vários outros. Então, assim, mudou muito. Acho que mudou muito esse conceito do que quem é grande e quem é pequeno... Vai servir, mas não ganha. Não ganha. É esse o detalhe. A Espanha ganhou, Portugal ganhou a Eurocopa, e a Inglaterra, que é campeã do mundo, sempre pipoca. Mas se você resumir a Copa do Mundo, ganhou o quê? Sempre pipoca. Ganhou a Inglaterra uma Copa roubada em 66. Não sei se foi roubada também, porque aquela bola, não sei se entrou nem entrou até hoje. Não sei se foi roubada. E ganhou a Espanha em 2010. O resto ganha. O Brasil, a Argentina, a Alemanha... Para a história do VAR. Se o VAR já é horroroso hoje, imagina em 66. Mas você pega, por exemplo, a França. A França teve uma Copa em 58, que ela foi bem. E ela só foi sair bem em 98. 40 anos depois. Girou o grande. Também não foi muito bem, né? Lembra a primeira Copa? A própria Espanha, né? A própria Espanha não tinha títulos. Ela não se classifica, ela morre duas vezes. Ela tem duas eliminações para a Copa. Dentro do Parque dos Príncipes, perde para a Bulgária, né? E o volta para Israel. É derrotada, a França não vai para a Copa do Mundo. Igual os em Itália agora, só que a França não é. Aí a França, com a Imejaquê, faz quatro anos de preparação. Tive muito pragmático. Então, quando o Zidane se apresenta ao mundo como o Zidane, que até então não era o Zidane. E eles ganham a Copa do Mundo. E dali a França passa a ser respeitada. Mas na Copa seguinte, a França foi eliminada de cara. E muita gente falava assim, ah, viu, foi fogo de palha, foi só aquela Copa em casa. Mas que nada. Em 2006, ela vai e atropela o Brasil e vai até a final. Por isso que o gol da Copa também. Ela se insere nesse cenário. Eu acho que Portugal hoje, de fato, não depende só do Cristiano. Não, tem bons jogadores em praticamente todas as posições. E o técnico fraco. Então, o técnico... Que é horrível. Essa é a chance. O técnico é muito ruim. É do elenco. Do elenco de Portugal. Acho que tem muito isso. Vai mudando. Vai mudando. Tem coisa que acontece em cima da hora. Quer dizer, a Espanha... Mas a gente fala... Piper, até para você responder isso também. A gente fala muito do Daniel Alves, né? É claro que eu não quero comparar nível, pelo amor de Deus. Mas ele tem a mesma idade do Cristiano Ronaldo, não é? Não, não. Não, não. O Cristiano está com 38? Não, 36 para 37, né? 37. Então, eu vou... A gente vai ver aqui a idade. O Daniel é o 39. Mas a gente olha... Ele tem 37. A gente olha, por exemplo. Ele ainda é muito decisivo. Não, eu acho que na Copa vai ser. Vai ser. E assim, tem coisa que acontece... Cristiano é 37 e Daniel Alves 39. Cerca de dois anos mais novo. Tem coisa que acontece na Vespa. Por exemplo, a Espanha chegou na última Copa com o status de favorito. E agora nada. Vinha jogando bem. É o ventinho. Não, mas na véspera, a Federação Espolis demitiu o técnico. É, foi isso. Demitiu o Lopetegui. O erro, enfim, de uma hora para outra, virou o técnico. Era diretor, né? Claro que era. Era diretor. É a mesma coisa que o Tite chegar lá e os caras demitem o Tite e botam o Cleber Xavier de técnico. Foi o que eles fizeram, né? Foi. 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 Aí eu tô olhando a soldada do final de semana do... Aí eu tô olhando o Paris Saint-Germain jogar, né? Aí eu tô ouvindo a... Que é uma seleção ali. É mais forte do que muitas seleções, né? Sim, sim. Aí eu tô olhando o... E o Piquet encerrou a carreira, né? Nesse final de semana. E eu tava olhando o Sérgio Ramos. São o Diego Ribas que encerra a carreira, né? E encerrou, porra. E encerrou? Ainda não. Porque ele aprontou. Aí eu tô olhando... Aí eu tô olhando assim, né? O Messi não jogou, Flávio, né? O Messi não jogou. Tá aí o Mbappé. Ele tava com a dorzinha lá. Aí tá Neymar. Tá lá o Raikinho. Vai jogar pela seleção do Marroco. Aquelas... Vitinha. Aquele time todo. Marquinhos. Eu olhando o Sérgio Ramos, né? Parou de ter lesão. Tá jogando. Sim. E eu falo assim, esse cara é um monstro, cara. De títulos. Ele tem Copa do Mundo. Duas Eurocopas. Cinco Ligas dos Campeões. Ele é... Se pegar assim, com o currículo dele, ele é maior que Neymar e Messi em títulos. Quem é que você tá falando? O Sérgio Ramos. Ah, sim. O cara é um monstro, ele tem Copa do Mundo. É maior que o Mbappé. Maior que todo mundo. E ele não vai pra Copa porque ele não quer mais jogar na seleção, né? Ele pediu e tá jogando em alto nível. Voltou a jogar em alto nível.